Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se eu falar que eu não amo, eu tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Se eu soltar o gui te fudeu Se eu falar que eu não amo, eu tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Segue o final de semana, mais um você longe de mim Mulherada, estou solteiro! Fiquei 3 anos casado, só me fudi Gente, não casem, casar é uma merda! Faz de conta que eu sou teu, faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém, pra não estragar meus esqueminha Faz de conta que eu sou teu, faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém, pra não estragar meus esqueminha Faz de conta que eu sou teu, faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém, pra não estragar meus esqueminha Faz de conta que eu sou teu, faz de conta que eu temi Mas não conta pra ninguém, pra não estragar meus esqueminhos Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se eu falar que eu não amo, eu tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Segue final de semana, mais um vou ser longe de mim Segue final de semana, mais um vou ser longe de mim Segue final de semana, mais um vou ser longe de mim Se eu falar que eu não amo, eu tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Segue final de semana, mais um vou ser longe de mim Mulherada, estou solteiro! Fiquei três anos casado, só... Só me fudi Gente, não casem, casar é uma merda! Faz de conta que eu sou teu Faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém Pra não estragar meus esqueminhos Faz de conta que eu sou teu Faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém Pra não estragar meus esqueminhos Faz de conta que eu sou teu Faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém Pra não estragar meus esqueminhos Faz de conta que eu sou teu Faz de conta que tu é minha Mas não conta pra ninguém Pra não estragar meus esqueminhos Faz de conta que eu sou teu